E aí nós estamos chegando já, dos dois mandatos, né, do Newton, depois foi para o Barba. Depois o Barba, ainda do Barba, e a gente corre atrás de todo mundo, passava para... O que a gente queria? A gente queria que o artesanato da cidade tivesse mais visibilidade, que fosse mais valorizado. E aí teve um café da manhã que o Barba convidou o pessoal do artesanato e ele disse assim para a gente que a hora que a gente tivesse organizado que pudesse procurar ele que ele ia dar andamento nas coisas. Aí foi, a gente começou a fazer umas reuniões, juntamos um grupo de pessoas e fundamos uma associação. A gente tem uma associação a chamar a Uniarte São Carlos. E aí a gente começou a correr atrás, a gente começou a fazer uma feira uma vez por mês na Estação Cultura. E aí deu certo por dois anos, dois anos, dois anos, dois, dois mil e nove, nove, dez, onze, quase três anos. E a gente tá de fora, né? Vinha a gente tá de fora. A primeira feira que a gente fez, a gente conseguiu juntar noventa participantes na Estação. Noventa expositores e todo o pessoal da região. A moça da outra missa falou que vinha pão ali, vinha, trazia pão pra viver. É verdade, a de Tirapina, né? Aí quando mudou o comando da cidade, a primeira coisa que eu fiz, eu fiz ofício, fui me apresentar aos lugares que a gente já tava atuando. E eu não tive problema nenhum, na verdade. Aí a gente voltou a fazer a feira na Estação. Só que a gente fez em março. A gente fez uma feira grande, aí o IPTV foi, fez a abertura de lá. E a gente teve um pequeno desentendimento com o diretor de cultura. Não é nem de cultura. O Dati? Não, não era. Quem toma conta da Estação é a Promemória. Ah, a Fundação Promemória. Então eu tive com o Triggs mesmo. Porque ele disse sempre a mim que a gente foi fazer festa na casa dele e ele não apareceu na televisão, só os outros. Ah, é verdade. A TV deu bastante espaço. Aí apareceu o secretário de emprego e renda, apareceu outras pessoas e ele achou que não, ele tinha que aparecer mais que todo mundo, porque ele era o dono da casa. Aí ele começou a dar umas mancaras, a gente pegou e não fez mais as feiras lá. Não deveria ir parar. É, mas agora me parece que está com certo problema. É, mas agora me parece que está com certeza. É, mas agora me parece que está com certeza. É, mas agora me parece que está com certeza. É, mas agora me parece que está com certeza.